O Dai, eu posso indicar o xarope dexclorfeniramina mais betametasona para tosse seca? Bom, aqui, Farma, a primeira coisa que você deve avaliar é que esse medicamento é um medicamento tarjado, significa que é sob prescrição médica, é utilizado para tratar problemas alérgicos, renite, alergias cutâneas, então o médico vai poder prescrever esse medicamento para o seu paciente. Agora, se durante a entrevista você identificar que seu paciente está com uma tosse autolimitada, Bom, como o Dai que eu vou identificar se esse paciente está com tosse autolimitada? Tem aula e tem vídeo aqui sobre isso, hein, Farma? Algumas opções de milhas, hidropropizina, clobutinol, dexclorfeninamina, inclusive, Farma, coloca aqui nos comentários outras opções aí de xaropes, MIPs, que você costuma fazer indicação farmacêutica. Põe aqui para a gente ajudar mais pessoas.